É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Đem com o bumbum Vai mexer o bumbum Đem bless o bumbum Vai mexer o bumbum Đem 고 bumbum Vai trini o bumbum TAM 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 Autenticamente falando... co-piai po! co-piai po! Nós ta tipo com... tipo-vavazinho tipo-vavazinho E aí